Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! O Chelsea já negocia aí pelo John Duran e a Juventus quer contratar o Mason Greenwood. Rapaziada, eu tô falando pra vocês, cara. A campanha de um tole dirigente do ano já começou, cara. Meu amigo, aliás, se ele... Vamos esperar a janela terminar, né? Mas se ele contrata Coupe Miners, Calafiore, Greenwood, meu amigo aí, Douglas Luiz. Se ele consegue manter o Bremer. Cara, o Junto... Gente, presta atenção. Olha, ó, se liga. Ó o PlayerTrade pra você ver como inteligência no mercado. Quem é membro do canal sabe que nos vídeos exclusivos um ponto que eu bato muito é, rapaziada, ou seja, inteligente no mercado. Inteligente. O cara me compra o Di Gregório. Obrigação de compra, ou seja, você vai pagar daqui a um ano. Vende o Sesni por 5 milhões de euros e ainda se livra do salário. Mano! O cara conseguiu ter lucro ainda com o Caio J... Juntole, eu vou fazer o curso... Tem essa máfia de curso aí pela internet, né? Na OBC Blackpill. Tem essa máfia de curso aí na internet, né? Tudo é curso. É, quero ser rico, faça um curso. Quero ser leiteiro, faça curso. Quero ser serrotete, faça curso. Tudo aqui é curso, né? Agora, se tiver um curso do Juntole, eu vou comprar, cara, no Hotmart. Mas, enfim, rapaziada, vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Ó, vai sair esse vídeo aqui, ó. Próxima semana, não seja leiteiro. Eles erram, mas eventualmente vai dar certo. Ó, não gosto muito de ser tocador de pandeiro, não. Mas esse vídeo aqui, falando da Blue CEO, os caras aí, uns alienadinhos. Pra refutar esse vídeo, vai ter que ser muita ginástica mental. É muita ginástica mental mesmo, entendeu? Vai ter que contratar o Cariani pra refutar esse vídeo aqui, ó. Eles erram, mas eventualmente vai dar certo. Eu vou explicar o porquê. Tem muito alienadinho aí. É, porque os donos são americanos, mano. Puta balela, entendeu? A FSG na americana, ele não ganhou tudo com o Liverpool. Então, e com o City aí. Então, rapaziada, calma, né? Enfim, vamos lá, rapaziada. John Duran vai sair para membros próxima semana. John Duran quer ir para o Chelsea e deu prioridade para eles à frente de outros clubes, né? O Chelsea já convençou com o Aston Villa. O Aston Villa quer muito dinheiro. 35, 40 milhões de libras. Depende do Chelsea. Aí fala, o Chelsea realmente gosta do Duran. Vocês lembram o vídeo de ontem? Enfim, ó. Negociações do Chelsea e o Aston Villa pelo John Duran estão acontecendo. Depois de um contato inicial, quando o Villa perguntou pelo Gallagher. Duran quer o Chelsea. Deu prioridade para ele acima de clubes italianos. Aí fala, ó. O termo de um potencial contrato já foi discutido. Ou seja, entre Duran e Chelsea, it's not gonna be a problem. Não vai ser problema. Vai ser de boa. E ele tem um salário, né? Muito tranquilo ali. Vamos lá, rapaziada. Vocês viram o vídeo de ontem, né? Zero miedo. Zero miedo. E termos de talento puro, Eu prefiro o John Duran do que o Evan Ferguson. Extremamente talentoso. Gente, ó. Uma coisa que eu falei em relação ao Enzo Maresca naquela época de Maquena. Porque na época eu não fiz nenhum vídeo do Maquena. Ó, o Maquena joga assim. Não sabe por quê? Porque eu não julgo que eu não conheço. E existe muito esse tipo de análise no futebol. Tipo assim, ó. Não conheço logo não presta. Não conheço logo não presta. Como eu falei lá, não seria meu plano A e nem meu plano B. Realmente o Chelsea pra brigar lá em cima. O Simmen. Eu queiro. Boniface. Girassi. Tem os prontos aí. Agora. Eu tenho que pensar. Eu tenho que analisar pelo prisma dessa diretoria do Chelsea. Os caras querem potencial. Querem montar um time pra daqui dois, três anos dominar. E o John Duran, em termos de potencial. É um dos melhores centro-avantes que tem. Gente, esse maluco não deu o salto da MLS pra Premier League? De meme. Não. Solta aí na Premier League e vamos ver no que vai dar. Não foi, velho. E na época que o Aston Villa contratou, eu falei. O cara muito potencial. Só que ele é muito cru. Ele ainda continua muito cru. Mas eu acho que ele vai dar competição pro Jackson. Não tô falando que ele é um nove de garantias. E pipipi. Pó, pó, pó. Que lê, lê, lê. Que meu Deus do céu. Que o John Duran tá vindo aí. Muitas taças vão ganhar no primeiro ano. Não tô falando isso. Mas ele é um belo jogador. Muito potencial. Bom finalizador. Alto. Atlético. Rápido. Sabe atacar espaço. Tecnicamente, ele ainda precisa se polir um pouco. Mas ele é um cara direto. Cara, tem muito potencial. O problema do John Duran, rapaziada, é nem questão muito dentro de campo. É esse aqui, ó. Cabeça. Vamos ver como vai rolar as negociações. Uma coisa eu posso garantir pra vocês. Muito potencial. Por exemplo, te falar de Zirkes, Beyer, e X, e Y. E os jovens aí do mercado, os high level. O John Duran, em termos de potencial, não deve muita coisa não. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui do Maximilian Beyer. Eu acho que são potenciais até parecidos. A questão, por exemplo, o John Duran hoje, se você analisar a parte clínica, na frente do gol, finalização, eu acho o John Duran hoje melhor do que o Zirkes e nesse ponto do jogo. Agora o Zirkes, a movimentação do Zirkes, o Zirkes é um jogador muito mais pronto que o John Duran em termos de movimentação, abrir espaço, papapá, papapá, papapá. E, rapaziada, se você imaginar o John Duran jogando com o Palmer, tem o Cucu, o Maduek, o Modric, o Stanley, o Willis e o James ali sumindo, apoiando, o meio campo ali com o Mozes Caicedo apoiando. Rapaziada, tem um conjunto, tem um coletivo, não se esque... Isso é a maior lição. Não se esqueçam disso, torcedores do Chelsea. Tem um coletivo que potencializa o individual. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. O Greenwood deu a prioridade para a Juventus. Novos contatos aconteceram nas últimas horas. O United avalia ele por 50 milhões de euros. Aqui fala que é 50 de libras. Aquela imprensa inglesa, né? Aqui é a imprensa italiana. Juventus espera fazer um acordo nas próximas semanas por 30 milhões de euros mais bônus. Juventus tem que vender o Chies e o Solê. Aí vem o Fabrício Romano. O Greenwood é um alvo prioritário para a Juventus em caso eles deixem o Solê ou o Chiesa sair. Aí fala, o Greenwood está na lista da Juventus e tudo mais. É um dos tamanhos... Vai ter que negociar com a Juventus. Mas existem outros clubes interessados no jogador. Guarda isso, tá? Até fala aqui que o United já conversou com a Juventus pelo Greenwood. E o United está pedindo 50 milhões de libras. Ninguém vai pagar isso aqui. Ninguém. Esquece. Se o United... Eu já até comentei sobre isso, cara. Se o United conseguir aí... 35 de libras, 40 de libras, ó... É pra rezar uma missa. Gente, ó... Eu tava brincando com o Vinícius. Salve, Vinícius. O caso aí do Greenwood, as enroladas dele com a Interpol, com a SWAT, sabe? O mundo jurídico do Greenwood barateia muito ele. Não se enganem. Não se enganem. Barateia muito ele. Principalmente dentro da Premier League. Pra você pegar esse valor aqui, 40, 50, 40 de libras, tem que ser de um time de Premier League. E você acha mesmo, com o caso aí da Interpol nas costas dele, vai acontecer? Eu realmente acho que isso aqui tem chance de acontecer se o Solê ou o Chiesa vazar. Agora. A Juventus acha que vai pegar quanto pelo Chiesa? No último ano de contrato? E também... Aqui o histórico do Chiesa é diferente. Com o histórico do Suiz nele. O Solê, sim. Eu acho que a Juventus talvez ache ali 30, 40 milhões de euros pelo Solê. Muito talentoso. E, cara, esse movimento de você vender o Solê e contratar o Greenwood, é um recado do Juntole. Queremos ganhar e queremos ganhar agora. Se tiver que rifar a molecada aí pra gente ganhar agora, a gente vai rifar. É um recado muito claro do Juntole. E fazer essas trocas aí pelo Douglas Luiz. E quer ganhar, quer ganhar agora. E vai montar um time pra ser campeão. Isso aqui, rapaziada, depende muito disso aqui, ó. Chiesa ou o Solê sair, depende muito. Eu acho que isso aqui vai se arrastar algumas semanas. Vai se arrastar um pouco. Não acho que isso aqui vai acontecer, ó. Até porque, gente, tá no começo ainda no mercado. Então o United vai esperar um pouco. Não vai vender na primeira oferta, entendeu? Isso aqui eu acho que vai se enrolar há algumas semanas ainda. Agora. Eu vejo muito torcedor do United. Ah, BC, o United deveria manter o Greenwood. O Anthony não dá. Brother. O Greenwood é bom jogador. Quando o Fabrício Romano fala aqui, ó. Que tem vários clubes interessados nele, eu não duvido. Napoli, Borussia Dortmund. Só que muitos times aí vão ter cuidado por causa do histórico dele com a Interpol, com a SWAT. O que aconteceu com ele. O United, gente. O United quer vender o Greenwood por causa disso. Não se enganem. Se o Greenwood não tivesse o histórico dele com a Interpol, com a SWAT. E de vez em quando gostar de brigar, de agredir o sexo frágil. O United iria manter ele. Uma grande discussão que eu tenho com a torcida do United. É tipo assim, ó. Essa noção que ele é o Mbappé inglês. Mas ele é um bom jogador, extremamente talentoso. Convocado, seleção, merecidamente. O que eu discordo muito é que ele é o Mbappé inglês. Meu Deus do céu, mano. Tem uns torcedores do United que falam de um Greenwood. Como se ele fosse o Mbappé inglês. Ele fez uma boa temporada pelo Getafe. Ele começou muito engessado, muito enferrujado. O que era normal. E realmente vai ter times interessados. Porque ele é um ponta-direita. Joga pela esquerda. Ele é um cara que pode ser muito bem potencializado. Pela parte tática. Uma coisa que roda no mundo da bola. É que ele tá mais maduro. E isso é verdade. Lembra do lance lá do Bellingham? Muito daquele negócio que o Bellingham chamou ele de S. Chamou ele de S no campo. E a linguagem labial do Bellingham não dava muito pra negar, né Bellingham? Você chamou o cara. Olha, muito de quem colocou panos quentes naquela situação foi o Greenwood. Ele falou, não, o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. O Greenwood, eu acho que o Greenwood se preparou mentalmente. Entendeu? Pra esse tipo de coisa. Pra Juventus seria uma ótima, mas depende muito aqui. Se o United vender ele por 35, 40 milhões de libras. É pra rezar uma missa. E 40 de libras seria muito bom pro United pra questão do fair play financeiro. Você vender o Greenwood por 35, 40 milhões de libras, abre muita margem pro United fazer um grande investimento no mercado. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.